Fala aí pessoal, beleza? Cris aqui mais uma vez e hoje a gente vai dar uma olhada aqui no efeito Cube Tiles um efeito que transforma o seu clipe em um cubo 3D e você consegue controlar esse cubo 3D fazendo com que as faces desse cubo fique com o seu vídeo ali estampado nessas faces não é exatamente a face inteira estampada, mas ele cria azulejinhos, por isso que é Cube Tiles Tiles é azulejo, piso, pode ser traduzido como algo dessa forma e a gente vai ver como que ele funciona, os parâmetros e também dar uma olhadinha aqui em um efeito prático uma aplicação prática desse efeito, que é um efeito semelhante àquele mundo dos espelhos do primeiro filme do Doutor Estranho vamos dar uma olhada então aqui agora como que ele funciona, beleza? o efeito Cube Tiles se encontra aqui na janela de effects, assim como todos os outros a gente vai aqui aplicar no nosso clipe, beleza? de cara ele já deixa o nosso clipe como um cubo mas ele fica com esses espaços em branco e tudo mais deixa eu ativar aqui, a gente fica com a visualização dos dois lados, fica vendo melhor então a gente tem aqui esse efeito e aí a gente tem os nossos parâmetros o primeiro parâmetro aqui que é importante é a resolução essa resolução é semelhante a uma resolução de computador a resolução é a quantidade de pixels, tanto na largura quanto na altura e aqui ele pensa da mesma forma, é como se fosse a resolução de cada face desse cubo representado por uma cópia do seu clipe então aqui, por padrão, ele vem aqui nesse ponto 3, né? e são várias cópias, se você diminuir até o zero ele não vai zerar essa resolução, ele vai ficar com a mínima quantidade possíveis que são 4 por face mas só está aparecendo duas a gente vai ver por quê porque aqui a gente está com o amount em 0.5 que é a metade então se a gente joga aqui isso em 1 a gente preenche o nosso cubo todo e a gente tem as 4 faces repetidas aqui no nosso cubo ou seja, um cubo e cada cubo vai ter 4 repetições do seu clipe em cada face, beleza? isso quando a resolução está zerada conforme você aumenta a sua resolução você vai criando mais e mais e mais cópias e aí até ficar dessa forma aqui eu não lembro exatamente quantas cópias que ele cria ele deve criar provavelmente algum múltiplo de 2 acredito aqui que até que tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 deve ter 16, 18, no máximo 20, beleza? então aqui a gente tem o segundo parâmetro que é o zoom esse zoom é como se fosse uma câmera virtual esse efeito é como se ele criasse um mundo 3D com esse cubo e esse zoom é como se fosse a câmera você aumentando e diminuindo o zoom dessa câmera na verdade não é nenhum zoom é como se você estivesse realmente movimentando a câmera em si porque se você aumenta aqui perceba que você entra no cubo olha só, estou vendo agora a parte de dentro do cubo então realmente não é só o zoom mas é como se você estivesse movimentando e entrando dentro do objeto então a gente consegue ter esse efeito aí que é bem legal também e esse randomize aqui se você diminuir o seu amount você vai vendo que você vai abrindo espaços, gaps aqui você vai apagando algumas dessas faces e isso é aleatório isso não tem nenhuma face certa mas se você clica aqui em randomize você vai aleatorizando isso até você achar aí alguma forma que fique legal algum padrão que fique legal aí pra você vou tirar o zoom aqui mais uma vez vou ficar longe desse cubo vou aumentar o meu amount aqui só pra ficar um cubão bonito preenchido posso até diminuir um pouquinho só pra ficar estiloso então vamos lá logo embaixo aqui de randomize nós temos os controles de rotação esses controles de rotação são os controles de rotação igual a qualquer outro lembrando que não é um controle de rotação 2D aqui a gente tem um controle de rotação 3D por isso a gente tem três parâmetros que é o X que você vai rotacionar em torno do eixo X quando você rotaciona em torno do eixo X você rotaciona dessa forma é como se você virasse de cima pra baixo então olha só por mais que o X a gente pense ah, o X é horizontal mas quando você vai girar ele gira verticalmente é porque você tá girando em torno do eixo X é como se você enfiasse um espeto horizontalmente e girasse ele com a mão assim e ele girasse em torno do espeto olha só sacou? o Y é a mesma coisa só que é em torno do eixo Y que é um eixo vertical então você move aqui ele vai girar verticalmente e o eixo Z é um eixo de profundidade é como se ele viesse de trás pra frente ou de frente pra trás tanto faz e aí ele gira é igual o giro 2D padrão tá vendo? deixa eu voltar isso aqui se eu deixar essa rotação aqui normalmente ele vai girar é como se ele tivesse um eixo aqui ó bem de trás pra frente sacou? deixa eu ver se eu consigo deixar essa rotação aqui no zero deixa eu ver se eu deixar no zero se ele fica de frente boa ótimo ele fica de frente então se eu girar o Z a gente tem essa rotação aqui que é tipo o sentido horário ou sentido anti-horário é a rotação do eixo Z e aqui embaixo em número de cubos deixa eu voltar aqui isso aqui pro padrão aqui embaixo em número de cubos vai simplesmente começar a aumentar a quantidade de cubos se você ir aumentando aqui vai aumentando vai duplicando 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 o cubo vai queimando um monte de cubos se você aumentar o amount aqui ó você vai conseguir ver que esses cubos estão duplicados ó e aí o que acontece eu criei aqui até um padrão que é esse Cube Tiles Doctor Strange eu vou colocar aqui Cube Tiles Doctor Strange se liga aqui irado que fica isso daqui eu diminuo a resolução toda aumento o meu zoom e o meu amount pro 1 eu crio uma animação aqui no padrão de Rotate X deixo o Y e o Z ali um pouquinho alto e aumento o número de cubos até o máximo vamos repetir aqui esse padrão aqui igual a gente tá fazendo igual eu já tinha criado então vamos lá deixa eu dar mais espaço aqui vamos fazendo vamos vendo o que acontece em cada coisa peraí eu puxei aqui o original então vamos lá primeira coisa resolução mais baixa possível por que resolução mais baixa possível que é exatamente pra gente não ficar com esse efeito muito pesado porque esses efeitos eles puxam eles puxam sim do nosso processador a gente não percebe mas eles puxam o zoom eu vou aumentar completamente inclusive eu posso deixar esse zoom um pouquinho longe só pra gente ver o que tá acontecendo e vou aumentar aqui o meu amount pra encher tudo pra conseguir deixar isso aqui totalmente preenchido show de bola Rotate X eu vou deixar por enquanto parado porque a gente vai animar esse Rotate X mais o Rotate Z eu vou diminuir o Rotate Y eu vou deixar aqui também cadê? 0.57 vamos deixar 0.6 mesmo o Rotate Z tá bom aqui também do jeito que tá o número de cubos a gente vai aumentar criamos um monte de cubos agora o que acontece quando a gente gira aqui o nosso eixo X se liga como que ele se comporta agora eu vou botar aqui pra animar pra vocês verem sacou que maneiro só que o que acontece a velocidade disso aqui tá muito rápido quero diminuir um pouco isso daqui então vou diminuir bastante aqui a minha velocidade deixar um giro mais suave só isso daí a gente já fez um efeito bacana dependendo de qual é o clipe que você esteja usando aí dá pra ficar um negócio legal e aqui agora eu vou entrar com o zoom dentro do nosso clipe e é isso se liga é como se a gente estivesse na parte de dentro vendo todo todos esses cubos se entrelaçarem e criando várias formas é um efeito bacana da hora a pessoa que vai ver esse efeito aí até um outro VJ não vai não vai perceber que você tá usando algum clipe de algum pack específico às vezes você vê um outro VJ trampando você vê aquele pack e você fala caraca esse pack às vezes tá meio batido todo mundo usando o pack igual aqui você consegue diferenciar os seus packs você não precisa ficar comprando também um milhão de packs você não precisa ficar tendo um milhão de clips diferentes sendo que você tem um banco de efeitos absurdo dentro do Resolume você consegue criar alguns visuais únicos e é isso não adianta a gente tem que testar vamos testar os efeitos porque tem muita coisa dentro do Resolume e a gente mexendo a gente aprende e é isso hoje eu queria trazer esse efeito eu achei bem bacana então é isso a gente tem que testar a gente tem que testar tem que testar testar não adianta se você aí dentro do Resolume acha que é só jogar o seu pack de vídeo pronto aí e pronto beleza também é um jeito de trabalho às vezes você cria os seus vídeos mas cara o Resolume é uma ferramenta poderosíssima pra você não só dar play nos seus vídeos mas pra você editar os seus vídeos pra você até renderizar os seus vídeos querendo acredite ou não se você quer aprender aí como renderizar os seus vídeos deixa aqui nos comentários dá um like aí também que aí se chegar uns likes legal aqui nesse vídeo a gente consegue continuar com esse trabalho aqui no YouTube então por falar nisso não esquece também de se inscrever ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo quando chegar se essa dica aqui te ajudou se essa dica foi bacana pra você ativa o sininho porque vai ter muita dica boa e também compartilha com algum amigo que essa dica também pode ser boa pra ele então muito obrigado por assistir até aqui valeu e até a próxima tchau